Esse é um momento ímpar, perdado essa pandemia, essa aflição que passa a população de Alagoas, do Brasil e do mundo, o senhor tem tido atitude, coragem de tomar as decisões certas no momento certo. E aqui em Penedo não é diferente disso. Está aqui dotando uma estrutura com 10 leitos de UTI para que a gente possa recepcionar aquelas pessoas que estão num grau de situação de gravidade maior, de enfermidade. Então quero agradecer em nome do povo de Penedo, o senhor como sempre parceiro, não somente nessa área da saúde, mas em todas as outras áreas. E fica aqui o nosso agradecimento do povo de Penedo, a sua pessoa, o grande gestor, que é o governador Renan Feige. ...encontrar um caminho para atender as pessoas aqui mesmo. É fundamental que a gente atenda as pessoas perto de casa e que a gente aproveite essa crise de saúde pública para que ela, depois de sanada, possa deixar algum legado positivo para as cidades. Então aqui em Penedo nós vamos reestruturar uma área. A Prefeitura está verificando algumas hipóteses, uma delas é essa, que a gente está aqui. E eu espero, no curto espaço de tempo, a gente está com leitos de UTI e leitos de retaguarda funcionando aqui para salvar vidas do povo peredense e para salvar vidas do alagoano que reside nessa região do Estado. Também nos acompanha o deputado estadual Marcelo Beltrão, que tem se colocado à disposição, e o vice-prefeito Ronaldo Lopes. Nós estamos aqui integrando todos os esforços para que a gente possa atender as pessoas dessa região aqui em Penedo. Obrigado, governador. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.